Mundo gigante, doido mundo Quem não sente medo quando venta Meu riso é grande, não cabe em mim Minhas mãos são grandes, te aplaudem assim Meu peito é grande, ninguém quer brincar Meus pés são grandes, no mesmo lugar Mesmo lugar Meu olho é grande, meu mundo é maior Meu braço é grande, já me dei um nó Meu sonho é grande, não quero acordar Meu riso é grande, ninguém quer brincar Quem é que nunca sentiu que o mundo é o gigante Achou que era fraco, se achou quase um rato Que o gato era o mundo, o gigante malvado E quem é o coitado que olhava pra cima esperando a porrada O cacete, o esporra, a mijada, a esporra, o facão Quem é que nunca regou, nunca teve paura E será que alguém jura que nunca tremeu De pavor, de terror, de vertigem, de altura Que tava no chão E quem é o machão que não teve a surpresa De ser humilhado igual feio na festa E menino mijão Presta atenção Quem não perdeu a atenção dos seus pais Quem não foi encarnado depois de uma queda Ou porque era vesgo, ou porque era torto Esse avô já tá morto, se sente sozinho Ou porque é menorzinho Ou porque é bobalhão, é pereba ou otário Olha, presta atenção Quem não levou uma surra, perdeu um horário E quem é que jamais teve um sonho esmagado Ou sofreu uma ofensa do melhor amigo Quem é que agora concorda comigo Esse mundo é o gigante E a gente é anão A gente é anão Presta atenção Presta atenção Meu olho é grande Meu mundo é maior Meu braço é grande Já me dei um nó Meu sonho é grande Não quero acordar Meu riso é grande Ninguém quer brincar Quem quer brincar Quem quer brincar Quem quer brincar E aí E aí